Olá, eu sou o Sullivan França e está começando agora mais uma edição do Foco em Gestão aqui na Record News. Toda semana buscamos trazer para você as principais tendências no ambiente corporativo. Muita inovação e entrevistas imperdíveis. E você já sabe, agora o programa também é exibido na Europa e na África, pela Record Internacional. Já assistiu alguma série de TV e se identificou com uma história ou personagem? Além daquelas produções que retratam fielmente situações diárias do mundo corporativo, muitas outras podem inspirar novas lideranças e até mesmo mostrar os desafios de ser um bom gestor. Será que os publicitários de Mad Men ou os políticos de House of Cards não podem inspirar no trabalho? Você vai ver ainda hoje como algumas séries estão relacionadas à rotina profissional. Algumas empresas lançam uma campanha e pronto. De repente, todo mundo está comentando com amigos e compartilhando nas redes sociais. Hoje também vamos falar sobre marketing viral. Você vai descobrir quais são as técnicas para fazer com que uma criação publicitária faça tanto sucesso e chame atenção para a sua marca. E você não pode perder uma reportagem sobre o mercado de alto luxo, que carrega a fama de não ser afetado pela crise. Será mesmo? Nossa equipe foi entender o cenário das famosas marcas de roupas, perfumes, joias e até carros na atual crise econômica. A nossa entrevistada de hoje é Cristiane Camargo, diretora executiva do IAB Brasil. Vamos falar principalmente sobre o mercado de marketing digital no país. Existe muito a percepção de que digital ainda é uma pequena parte do investimento da publicidade. E a gente tem hoje uma audiência massiva dentro das plataformas digitais. E agora, vamos ver o que há de melhor de inovação e tecnologia na primeira parte do quadro Giro no Mundo. O Brasil está construindo um novo acelerador de partículas, que deve ficar pronto em 2018. O Sirius, que está sendo construído na região de Campinas, será equipado com os instrumentos mais avançados do mundo. Nele, uma pesquisa que é feita atualmente em 10 horas, poderá ser concluída em questão de segundos pelas máquinas. O projeto já está atraindo olhares tanto da comunidade científica brasileira, quanto da internacional. Muito promissor. O acelerador será mais rápido que os melhores equipamentos do mundo e certamente representa um marco para a ciência no Brasil. Pena que entra ano e sai ano, nosso governo sempre acaba cortando a verba para o desenvolvimento científico. E ainda assim, o cientista brasileiro é capaz de criar projetos que se tornam referências em todo o mundo. Chip terapêutico. Um nanochip desenvolvido por pesquisadores em um centro médico de Ohio, nos Estados Unidos, pode ajudar a acelerar a cicatrização e cura de pacientes. O dispositivo usa nanotecnologia para alterar a programação de células em regiões afetadas e, assim, pode focar na cicatrização de alguma parte danificada da pele. Além disso, ajuda a regenerar pequenos vasos que tenham sido rompidos. Aparentemente, vamos deixar o metiolate de lado no futuro. Para que usar remédios quando temos chips ultramodernos, não é mesmo? A tecnologia tem potencial. Vamos ver agora como o projeto se desenvolve. Drone autônomo. A Microsoft desenvolveu um drone em formato de avião que consegue voar sozinho. O aparelho sabe se guiar utilizando sensores que detectam correntes de ar para auxiliar no voo. Segundo pesquisadores da empresa, o pequeno avião vai conseguir monitorar grandes fazendas, coletar dados meteorológicos e até fornecer internet para regiões inacessíveis. Ainda fico com o pé atrás com esses veículos autônomos, mas não posso negar que é uma proposta bem interessante, principalmente para a agricultura. Caminhão elétrico. A CIMES está desenvolvendo um novo conceito de caminhões. O novo projeto da empresa, chamado de Rodovia Elétrica, adapta caminhões a fios elétricos em cima, como acontece nos trólebos. Assim, os veículos rodam dependendo apenas da eletricidade. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas se for implementado, pode ajudar a diminuir a poluição. Se já funciona bem com os trólebos, por que não utilizar nas estradas? É um projeto que pode dar muito certo. Vamos aguardar. Floresta tecnológica. Um grupo de pesquisadores quer reflorestar zonas desmatadas de uma maneira diferente. O projeto do InfoBio Carbon quer usar drones para realizar o monitoramento de áreas selecionadas e jogar sementes no solo para o crescimento de árvores na região. Os equipamentos escolheriam as melhores áreas para replantar e, utilizando a inteligência artificial, jogariam as sementes nos melhores lugares. Sensacional! O mais interessante é o fato desse drone conseguir fazer o trabalho todo sozinho. O governo poderia importar alguns para cuidar melhor da floresta amazônica. Que tal? Gostou? Então não saia daí que no próximo bloco tem uma entrevista com Cristiane Camargo do IAB Brasil. A gente volta já já. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia. Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão. Qual foi a última campanha publicitária que fez você fazer comentários com os colegas do trabalho, compartilhar com os amigos nas redes sociais ou até mesmo trocar opiniões dentro de casa? Algumas conseguem ser tão divertidas que acabam caindo na boca do povo. Claro que por trás de tanta repercussão, há todo um trabalho estratégico para atingir o público-alvo da melhor forma possível. Vamos ver agora uma reportagem sobre marketing viral. Você sabe o que é? Como funciona? Então acompanhe comigo essa nossa reportagem. Já parou para pensar que algumas propagandas se popularizam de uma forma meteórica? Quem não se lembra do comercial Meu Primeiro Sutiã, do bordão Abuse e Use ou até mesmo do garoto propaganda Carlos Moreno? Todas foram ícones da publicidade na TV e ganharam relevância em todo o território nacional. Hoje, não é preciso estar no intervalo do horário nobre para conquistar o mesmo sucesso. As redes sociais ganharam espaço no meio publicitário, ajudando a viralizar campanhas, já que é ali que as pessoas se conectam e compartilham suas ideias e conteúdos. Analisar as tendências de mercado, o que está em alta no momento e o público-alvo, são apenas algumas das estratégias utilizadas por agências de publicidade. São muitas as propagandas que ficam na cabeça das pessoas, mas muitos não sabem dos seus processos necessários para uma propaganda de fato viralizar. A gente consegue ter elementos e criar pequenas gatilhas, vamos dizer assim, que vão potencializar essa história. E aí, entre esses elementos são, primeiro, estar de olho no que está acontecendo no mundo digital. Então, assim, é quase que o dedo no pulso da cultura popular web. Então, acho que fazendo isso, ou tendo isso, você consegue entender a linguagem e criar a sua peça com uma linguagem que tem a ver com o que as pessoas estão consumindo hoje em dia. Mas eu acho que o mais importante, seja qual for a peça ou a forma, eu acho que é ter um tipo de recompensa para quem a gente oferece essa peça. Porque, na prática, o marketing viral, como ele tem a ver com a história do compartilhamento, a gente tem que ter uma recompensa. E a recompensa, nesse caso, para essa pessoa, é quase que um status. A gente tem que recompensar ele dentro das redes sociais dele ou dos canais dele com status. E é o status da pessoa que viu primeiro alguma coisa muito legal e compartilhou com a sua rede. O conceito de marketing viral é antigo no mundo da publicidade. Está ligado ao uso do poder de influência de quem recebe uma mensagem para amplificá-la. Mas ele só funciona quando o produto ou serviço atende às expectativas. É preciso que o público-alvo perceba o valor do que é oferecido pela marca como algo de interesse para o seu investimento, seja tempo ou dinheiro. Obviamente, acho que mudou muito, evoluiu muito, desde que nasceu, desde que foi, vamos chamar de técnica, ou a fórmula foi descoberta, mudou muito até os dias de hoje. Principalmente porque o mundo digital, a internet mudou muito, os meios, as redes sociais mudaram muito os seus formatos. Então, hoje em dia, marketing viral é impossível acontecer como acontecia antes, que tinha um alcance 100% orgânico. Hoje em dia, não tem como. A gente pode criar as coisas com elementos que podem, de alguma maneira, ter um potencial viral. E acho que isso é super importante e a gente costuma fazer. Mas, por conta de tudo o que acontece e da evolução das redes e dos canais sociais, o marketing viral não existe sem, hoje em dia, não existiria sem apoio. Não faltam exemplos de campanhas bem-sucedidas de marketing viral. Grandes empresas utilizam essa alternativa para alcançar mais pessoas e ter um impacto maior na audiência. Como a gente tinha uma novidade muito quente para dar para os nossos consumidores, que era a chegada do Waze na própria tela do carro, que era uma novidade, a gente foi pesquisar e a gente conseguiu descobrir vídeos, tutoriais das pessoas que já faziam isso, já tentavam fazer isso, sempre de uma maneira, vamos dizer assim, não ortodoxa. Então tinha o que a gente chamou de gambiarra. Então, como isso já era uma coisa que estava rolando, inclusive os vídeos já tinham uma linguagem própria, a gente se apropriou dessa cultura daquele momento e a gente deu uma novidade que acabava ajudando justamente a acabar com todos os problemas das gambiarras que as pessoas faziam. Então, assim, para mim foi muito claro o momento. A gente foi muito preciso no momento que a gente descobriu que estavam rolando os vídeos e a gente deu um conteúdo que era beber um pouco dessa linguagem e conseguiu fazer com que as pessoas que já usavam aquilo, que já se interessavam por aquilo, também tomassem como suas e proliferasse a ideia. Nada pode garantir que uma ação vá viralizar. Ela sempre vai depender de um fator externo, o público. É ele quem decide se aquele produto merece ser compartilhado em seu ciclo de amigos e conhecidos. É impossível você, antes de criar, prever que ela vai ser viral e que as pessoas vão, de fato, compartilhar e que isso vai alcançar uma escala quase que epidêmica, porque isso é o marketing viral. É muito difícil você falar, prever e cravar que isso vai acontecer. Hoje em dia, para facilitar esse processo, existe, além do pilar de conteúdo, o de promoção. Na web, são poucas as coisas que funcionam de modo 100% orgânico. O volume de informação é tão grande que apenas um pequeno número de pessoas vai ver. As marcas precisam promover os conteúdos, tanto com mídia quanto com os influenciadores digitais. Se a gente tiver um conteúdo que atenda aqueles pontos, no pilar de conteúdo, que seja interessante, que dê para essas pessoas status de compartilhar, que seja divertido, surpreendente, a gente usa esses conteúdos com influenciadores, esses influenciadores aqui, até pelo próprio rótulo ou pelo nome, a gente está falando de influenciadores, eles vão ter um status por divulgar ou compartilhar isso e todo mundo que segue esses caras, também vai, essa galera toda vai compartilhar também. Com o marketing viral inserido nos meios tradicionais e digitais há tanto tempo, fica mais fácil aceitá-lo como ferramenta poderosa para qualquer marca que esteja buscando se destacar e ser lembrada. Estude, analise o momento e arrisque-se. Quem sabe um dia não é a sua propaganda martelando nas mentes de todo mundo. Interessante ver o trabalho da equipe para fazer uma propaganda marcante. Uma musiquinha divertida, uma piada com o produto, enfim, vale tudo para viralizar e engajar o público. E por falar em marketing e publicidade, recebo aqui no estúdio Cris Camargo, diretora executiva do IAB Brasil. Ela tem mais de 15 anos de experiência, já passou por companhias globais como Nokia, Carrefour e C&A. E o nosso papo será sobre marketing digital. Cris, seja muito bem-vinda, agradeço a sua presença aqui no Foco em Gestão. Muito obrigada, para mim é um prazer também estar aqui conversando com você. Cris, a IAB está no Brasil há pouco mais de 10 anos. Qual é o papel da entidade no mercado publicitário de hoje? Um papel um pouco complexo, mas a gente tem como missão o desenvolvimento da publicidade digital através dos profissionais que nela atuam. Então a gente trabalha muito com eventos, capacitação e formação do senso crítico do profissional atuante em publicidade digital. Quais são os maiores desafios da entidade hoje nesse mercado publicitário brasileiro? São muitos, muitos. As questões regulatórias, o IAB nesse ano a gente contratou uma assessoria política e vem trabalhando muito na disseminação e na construção da percepção positiva do que é a publicidade digital para o país e para o mundo. A formação dos profissionais, para que a gente não negue todo o passado da publicidade brasileira. Os meios de comunicação também, muito bem atuantes na massa, como TV, jornal, revista, esses meios são essenciais, mas a digitalização da audiência, ela traz um grande desafio para os profissionais. E a gente tem como grande, maior trabalho dentro da entidade a parte de educação mesmo, informação de senso crítico dos profissionais. Vocês projetam que até o fim deste ano, um terço dos investimentos em publicidade será no digital. O mercado já conseguiu entender a extensão e a importância desse tipo de mídia? Alguns sim, mas grande parte ainda não. Existe muito a percepção de que digital ainda é uma pequena parte do investimento da publicidade e a gente tem hoje uma audiência massiva dentro das plataformas digitais e às vezes a capacitação profissional que está trabalhando no digital não é equivalente a essa super audiência. Então ainda a percepção não é tão regular como a gente gostaria que fosse. Quando a gente fala de marketing digital, publicidade digital, eu percebo que existe um paradigma de que é mais barato. É verdade isso ou não? Não deveria ser. Se a gente está falando do preço da audiência, o preço da atenção, qual é o preço da atenção? Existia o preço da atenção no jornal, o preço da atenção na rádio, o preço da atenção na internet. Agora a gente precisa entender qual é o preço dessa atenção. Não deveria ser mais barato, mas a gente nasceu com quase que um estigma de que ali é barato, a gente consegue mensurar tudo e a gente trabalhou muito a percepção da publicidade digital nas métricas de retorno. Então era clique, eram as reações. Quando você vai ver na publicidade de forma geral, a gente trabalha muito na percepção do valor pelo impacto. Então uma placa de outdoor, nunca ninguém foi lá clicar ou encostar na placa de outdoor, mas ali tinha o seu valor na percepção do impacto daquela publicidade. E na internet a gente nasceu com a proporção contrária, né? Então se não clicasse, não tinha valor. E eu acho que agora a gente começa um trabalho muito mais de longo prazo, percepção de impactos, então não deveria ser mais barato, né? Cris, muitos usuários ainda se incomodam com a publicidade digital. A gente escuta vários casos. Como, por exemplo, criar um ambiente que não atrapalha a navegação ou acaba irritando o usuário? Porque é isso que acaba acontecendo muitas vezes. Claro. A gente, se você for acompanhar todo o desenvolvimento do que é a publicidade, a gente nasce, a publicidade nasce com uma sistemática de break. Então a gente está aqui conversando entre um break comercial, ou seja, algo que interrompe a percepção e a capacitação de conteúdo para trazer uma mensagem publicitária, né? Depois de uma evolução foram os merchandising, né? Que também era uma aplicação de um produto dentro de um diálogo. E para a internet a gente migrou toda essa percepção de break para um ambiente que agora é muito pequeno, né? Porque se a gente trabalha com os devices móveis, os nossos celulares, aquilo lá é quase com uma extensão da nossa pessoa. Então trabalhar com o conceito de break enquanto a gente está lendo algum conteúdo e aquilo lá interrompe, quase não é mais permitido isso, né? Aquilo ali é uma extensão do nosso HD cerebral. Então por que alguém está interrompendo o que eu quero fazer? Então a gente vai ter que ressignificar o que é a publicidade também nas plataformas digitais e principalmente nas plataformas móveis. Nesse processo de ressignificação e de não usar o método tradicional de break, o que tem usado no marketing digital para conseguir fazer essa intervenção? Porque a atenção do usuário, do telespectador também é importante. Então qual é a estratégia num contexto como esse? Existem várias estratégias, né? Como eu sempre digo dentro do IAB, não há fórmula pronta, até porque isso tudo tem sido criado e ressignificado simultaneamente. Não é que alguém veio com uma teoria e a gente depois de cinco anos vai testar e aplicar. A tecnologia vem e a gente testa. Então existem os novos merchants, né? Que a gente pode dizer com os influenciadores que trabalham, os influenciadores que têm um público muito fiel e acreditam naquele porta-voz. Então muito mais a personificação do uso real de um produto e isso existe muito na publicidade. Não é um break. É quase que uma percepção real e uma aplicação do uso de um produto. Também tem os native contents, o que você faz, escreve um texto e trabalha uma ambientação de um significado para depois entregar um produto. Existem formas mais soft de trabalhar muito mais conteúdo e construção de longo prazo de valor para um produto e depois aplicar o produto como solução para uma problemática. O marketing digital hoje faz um trabalho não só, como você disse, a longo prazo da criação de valor de um produto, mas também a gente vê muitas vezes fazendo a criação de autoridade de pessoas, de personagens e tal. Qual a diferença entre criar valor para um produto e criar autoridade para uma pessoa? A criação da autoridade, hoje em dia você percebe que o público se identifica com personagens e a internet dá essa autonomia para que um indivíduo comece a ganhar muito mais autoridade e se desenvolver. Eu acho que a internet ela simplesmente potencializa essa super capilaridade de indivíduos que na sociedade estavam distribuídos, como o indivíduo que ali no bairro era muito famoso, aquele indivíduo que no clube se despontava por ser muito comunicativo. Eu acho que a internet simplesmente potencializa isso. E esse indivíduo que ele tinha uma pequena comunidade, ele toma muito mais voz, muito mais proporção. Então, acho que a internet potencializa esses indivíduos que já estavam ali se desenvolvendo numa super comunicação. Cris, o nosso papo está muito bom, mas eu vou pedir licença para fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí! O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Estamos de volta com o Foco em Gestão. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio a Cris Camargo, diretora executiva do IAB Brasil. No bloco anterior falamos sobre os desafios do mercado publicitário no Brasil e os novos meios de engajamento digital. Cris, a gente observa que a internet ela deu voz hoje para qualquer um. Munido de um celular, uma câmera simples, o sujeito tem voz e propaga suas informações. Informações que algumas vezes são valiosas, informações que muitas vezes é uma ignorância, mas que acabam virando verdades no meio. como é que vocês lidam com isso dentro do IAB Brasil? O IAB é uma entidade que trabalha na publicidade digital especificamente. A gente não tem uma formação específica para que as pessoas entendam a potência dessa ferramenta que é a internet. Mas, de qualquer forma, eu acho que circula muito no ambiente dos líderes da publicidade e do marketing essa responsabilidade do indivíduo. Eu estive recentemente no Festival de Cannes e, na verdade, foi no ano passado. Eu vi uma entrevista da Mônica Levinsky super interessante que ela fala como cada indivíduo agora recebeu quase que sua própria televisão. A gente recebeu um meio de comunicação muito potente e muita gente não está preparada para entender o que é o ônus e o bônus dessa ferramenta. Então, assim como cada indivíduo tem metade luz, metade sombra, a internet vai, de fato, escancarar isso e as pessoas não entendem essa responsabilidade sobre divulgar um conteúdo. muitas vezes você está formando a opinião de alguém e algo que você não é profundo. Então, a gente precisa, de fato, ter essa responsabilidade. Eu acho que tem um trabalhão de educação para a gente fazer aqui no nosso país para que a gente mostre o que é essa arma, o que é essa ferramenta super potente. Ela pode ser usada para o bem do serviço da comunicação, mas ela também pode ser usada de forma muito prejudicial. E é impressionante como a gente vê muitas vezes no marketing digital de uma certa forma na web, as pessoas muitas vezes se intitulando especialistas de uma série de coisas e muitas vezes não tem o menor fundamento naquilo que estão falando. Você comentou no primeiro bloco da entrevista sobre a questão do que a internet ela gosta de personagens. A gente vê que muitas pessoas criam personagens e são caricatas com relação ao seu próprio perfil ou a forma de transmitir uma informação. Isso é benéfico? Isso a longo prazo a pessoa não sustenta essa imagem? Como é que funciona isso no marketing digital? Eu acho que a gente vai ter que perceber e ver isso. Tudo muito recente essas personalidades criadas como pessoas comuns que usam produtos os influenciadores. Eu acho que tem muita autenticidade nesses influenciadores que se mostram exatamente como são que acordam e mostram para o seu público como é o acordar usar um produto um creme dental mas eu acho que também a gente vai ver como todo o ciclo econômico a gente tem uma supervalorização até a gente encontrar o equilíbrio. Na internet não vai ser diferente. A gente tem uma supervalorização a gente vai encontrar toda essa onda dos super influenciadores mas em algum momento eu acho que vai ter um ponto de equilíbrio para a gente selecionar o joio do trigo. Nós falamos que vocês estão no Brasil há quase 11 anos de Brasil mais de 10 anos. O que mudou ao longo dessa década? Nossa, mudou demais. Mudou o tipo de empresa que atuava dentro do IAB a gente tinha um volume maior de portais porque naquela época quem dominava a cena da publicidade digital eram quase que os portais depois uma fase grande das agências de publicidade dentro do IAB e hoje em dia a gente tem um mix de público dentro do IAB a gente tem anunciantes que vieram com muita sede para entender o que é publicidade digital e como eles podem trabalhar melhor isso as agências de publicidade as plataformas de tecnologia e as consultorias também hoje em dia participam muito do IAB mudou bastante. O que o IAB agrega a um anunciante? O que o anunciante vai buscar no IAB Brasil? Quando o anunciante chega para o IAB Brasil e ele fala para mim olha eu não sei direito se a minha equipe está certa eu não sei se estou investindo de forma correta na publicidade digital eu não sei se os meus fornecedores deveriam ser esses eu não tenho de repente maturidade para entender se tudo isso está certo e o que a gente faz é expor esse anunciante a várias visões diferentes da publicidade digital coloca esse anunciante para sentar com outros veículos publicitários para ele entender a diferença de modelo econômico para ele conversar com consultorias outras empresas de pesquisa outros anunciantes que não são do mesmo setor por exemplo uma indústria tem uma equipe de marketing montada num tipo de profissionais sendo que um varejo tem outro tipo de equipe por que não trocar esse tipo essa visão e esse conhecimento a gente faz muito isso expõe o anunciante a um desconforto para que ele forme o senso crítico dele Cris, me diz uma coisa hoje é muito comum a gente observar que às vezes algumas empresas ou até usuários de redes sociais seja o Facebook Instagram independente da rede comprar seguidores como é que o IAB Brasil vê essa compra de seguidores em redes sociais o IAB não incentiva a compra de seguidores a gente promove a publicidade se a mensagem for adequada para aquele usuário ele vai se interessar pela marca enfim vai adquirir o seu produto ou vai passar a seguir a sua marca mas a gente não incentiva essa prática Uma questão bastante polêmica diz respeito a perfis falsos Cris eu posso ter certeza de que os fãs da minha campanha ou os meus seguidores eles estão sendo impactados positivamente como é que eu posso ter essa certeza? Existe dentro do IAB um grupo que é um comitê de combate à fraude o que a gente faz nesse grupo? A gente faz um exercício de uso de métricas e uso de metodologias para que você realmente tenha certeza de que aquela ação sua de publicidade de fato impactou o seu público eu vou dar um exemplo hipotético aqui por exemplo uma marca de um carro de altíssimo valor agregado ele tem certamente pelo modelo econômico uma visão de quantos carros ele pode vender aqui no Brasil não significa que se ele fizer um anúncio pela internet ele vai vender o triplo se ele entende aqui no Brasil economicamente ele tem só aquele público para atingir não existem milagres feitos pela internet e essa formação de ciência crítica é muito do exercício que o IAB faz qual o público potencial real para comprar o seu produto esse público ele vai estar na internet ou em qualquer outro meio de fato o que a comunicação digital e todos os outros meios de comunicação precisam fazer é estar a serviço de um KPI de negócios se você precisa vender o seu produto esse é o seu KPI de negócio e você precisa buscar esse resultado então a publicidade digital é uma ferramenta assim como as demais para que você atinja o seu objetivo de negócio então não há milagre não é porque você está na internet que você pode fazer tudo e esquecer daquele ponto essencial daquela métrica essencial sua de negócios o IAB tem um comitê de combate à fraude que tem esse trabalho muito minucioso que métrica que você usou para analisar se o seu público comprou de fato seu produto ou se teve o retorno esperado da sua campanha isso é um exercício que precisa ser feito com muito cuidado Cris, muito obrigado pela sua entrevista foi um prazer recebê-la no Foque Gestão prazer foi meu espero de fato ter esclarecido um pouco mais sobre a publicidade digital estou à disposição agora vamos ver mais algumas notícias curiosas no nosso quadro Giro no Mundo GPS de Montanhas um novo aplicativo promete ajudar os alpinistas a se guiar nas montanhas e cordilheiras o sistema com a ajuda da comunidade dá informações sobre condições climáticas e trilhas em regiões montanhosas além disso o aplicativo dá boas dicas de lugares para apreciar a vista e até para praticar esportes radicais como o snowboarding um aplicativo que os alpinistas certamente vão querer baixar só é preciso ter cuidado para não ficar muito entretido e derrubar o celular lá do alto não é mesmo? detetor de alergias o Google está introduzindo uma pesquisa customizada para pessoas que têm alergia o usuário que pesquisar sobre os índices de pólen vai receber um resultado com os níveis da região que mora só nos Estados Unidos mais de 10 milhões de pessoas têm alergia a pólen que afeta a população principalmente no verão e na primavera por enquanto a novidade está disponível apenas nos Estados Unidos mas com certeza os alérgicos agradecem o mais importante é que também é possível receber alertas para já sair de casa preparada montanha russa virtual o SeaWorld um parque de diversões em Orlando nos Estados Unidos está trazendo mais tecnologia para suas montanhas russas uma das instalações ganhou um óculos de realidade virtual e ao invés da pessoa ver o cenário real do parque ela vê uma animação que interage com os movimentos do carrinho se apenas o carrinho já dava aquele frio na barriga imagina se sentir no fundo do mar sendo atacado por monstros gigantes é realmente uma experiência para os mais corajosos você provavelmente deve ter assistido alguma série de TV e pensado aconteceu uma situação bem parecida comigo hoje no trabalho apesar de ficção essas produções podem ser facilmente relacionadas as situações cotidianas do universo corporativo vamos acompanhar agora uma reportagem sobre algumas séries com histórias que certamente trazem lições de liderança empreendedorismo e até trabalho em equipe confere comigo na nossa reportagem personagens fictícios ou inspirados em tipos bastante reais histórias que envolvem emoções relacionamentos e questionamentos sobre os mais diversos assuntos foi seguindo essa receita que as séries de TV acabaram se tornando uma extensão da vida real e se transformando em sucesso de audiência hoje é praticamente impossível encontrar alguém que não acompanhe pelo menos uma das centenas à disposição é menos provável ainda achar que não discuta os episódios e seus temas com os amigos familiares e até na empresa hoje é muito simples você utilizar as séries no seu dia a dia porque quando elas não contam uma história real que é o caso de Narcos elas fazem uma analogia do cotidiano da vida das pessoas então você mescla histórias e ensinamentos de empreendedorismo com ficção realidade hoje eu gosto muito de assistir Narcos gosto muito de assistir House of Cards gosto muito de assistir Suites tem muitos ensinamentos práticos do que se deve e também do que não se deve fazer ali você consegue absorver umas questões éticas até onde vale a pena você ultrapassar a sua ética para conseguir alcançar seus objetivos também tem a questão moral é muito interessante você perceber as estratégias que são utilizadas para os mocinhos ou vilões de cada série alcançar os seus objetivos para eles traçarem a estratégia tem sempre a questão logística qual a melhor forma que você tem de fazer determinadas coisas e por aí vai de forma cômica ou tentando se aproximar o máximo possível da realidade muitas séries retratam o dia a dia do ambiente corporativo mas já faz algum tempo que esses programas saltaram da TV direto para os escritórios muitos gestores têm utilizado cases de seriados para melhorar o dia a dia do trabalho são conceitos que vão desde ética até como analisar melhor o comportamento de colegas e colaboradores se você fizer uma composição de perfil psicológico você vê que existe vários itens que são muito claros pessoas que são focadas em vaidade que acabam se perdendo em determinado momento do caminho por ter excessiva vaidade por uma busca insana pelo poder que acabam mostrando que são capazes de passar por cima de qualquer pessoa enganar amigos enganar parceiros enganar a própria mulher fazer o que for preciso para chegar no poder então isso é muito simples de você tirar lições e aprender até conhecer e reconhecer isso nas outras pessoas também quando você vê uma pessoa muito parecida com alguém que você já viu na série as atitudes as ações as falas você pode ficar mais esperto e ser um pouco mais contido na hora de estabelecer uma relação de confiança os benefícios das séries não param por aí para muitos líderes os seriados ajudam a estimular a criatividade a atenção e o desenvolvimento de um pensamento mais analítico características essenciais para se destacar no universo corporativo as séries também são capazes de fazer com que os telespectadores aprendam a realizar o exercício de se colocar no lugar do outro avaliando situações de outra perspectiva o importante no seriado é a parte reflexiva de você parar e fazer uma reflexão olhar aquilo e se enxergar às vezes é um seriado que hoje tem muitos está na moda é legal às vezes não é nenhum seriado às vezes é um filme que tem uma história verdadeira que aquilo te traz um bocado de reflexão de olhar para você e falar nossa eu vivi isso não pensei nisso eu acho que o seriado tem essa além de se colocar no lugar do outro além de ver exemplos práticos é a parte que dá a possibilidade de refletir passar a acompanhar esses programas ainda ajuda em mais duas questões fundamentais para o dia a dia no trabalho por serem divididos em episódios com uma sequência lógica acabam ajudando indiretamente no aprendizado do comprometimento o ato de assistir a séries também contribui para quebrar o gelo e se integrar mais com os colegas de escritório já que se torna um assunto para a mesa do almoço e para as horas de folga se você assiste e conhece mais alguém que assiste isso cria um círculo você acaba conversando com um conversando com o outro nossa você viu o que aconteceu lá você viu aquilo você viu o que aconteceu com a fulana então acaba gerando um compromisso vamos dizer assim leve porque você não é obrigado a assistir você não tem cobrança de ninguém você não vai deixar de receber o seu salário porque você não assistiu mas sim acaba criando um hábito de olha estou acompanhando eu quero ir até o final se tem um seriado que é conhecido e todo mundo conversa acaba você tendo um assunto você não vai falar do governo não vai falar da política não vai falar de loucura mas você vai falar de alguma coisa que te traz um benefício traz um aprendizado a gente tem esse lado também na integração entre as pessoas hoje somente um dos mais famosos serviços de streaming de filmes e séries conta com quase 100 milhões de assinantes em todo o mundo somado ao número de telespectadores dos canais a cabo isso mostra que o universo de apaixonados só faz crescer e ainda que ele seja positivo tanto para a vida pessoal como profissional é necessário discernimento é muito legal você assistir todas essas séries com um filtro um filtro bem evidente na sua mente sabendo separar o que é bom do que é ruim e o que pode ser aplicado no empreendedorismo não pode se esquecer que aquilo é uma ficção e que muitas vezes a ficção não é 100% fidedigna na realidade mas as lições do que deve o que não deve ser feito você consegue tirar e minimiza muito a sua possibilidade de ter que errar para aprender olha a sua vida que você tem um seriado todo dia acontecendo porque a vida é um livro aberto e a gente às vezes está aqui compartilhando um milhão de coisas acontecendo e a gente precisa parar na frente de um seriado para falar nossa senhora por que eu não prestei atenção naquela conversa às vezes é uma conversa do cafezinho a vida é um seriado com novas produções surgindo a cada dia a tendência é que as séries se tornem cada vez mais parte da vida da população mas ainda que funcionem tanto para relaxar quanto para aprender o segredo vai estar sempre no equilíbrio interessante perceber que mesmo aquelas séries de gêneros como fantasia podem servir de inspiração para o trabalho da próxima vez que você estiver procurando uma série que tal escolher uma que tenha tudo a ver com o seu negócio e no próximo bloco vamos falar sobre o mercado de alto luxo será que a crise afetou muito o segmento? a gente volta já já o espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos o espaço França conta com quatro diferentes salas aqui no espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso venha conferir imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria? Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com o quarto e último bloco do foco e gestão dessa semana na crise todo mundo tentou cortar ao máximo os gastos mas será que o mercado de luxo também está sofrendo com a atual situação econômica do país? pelo menos no turismo não foi o que aconteceu segundo pesquisa realizada no Brasil o crescimento foi de 10% em comparação com o ano passado mas esse mercado é bem amplo e também inclui marcas de roupa relógios e até carros confira agora na nossa reportagem como está sendo a influência da crise econômica neste segmento requinte exclusividade bom gosto na mesa ou no guarda-roupas o luxo é a evidência de um estilo de vida com muito bem-estar e confortos especiais para além das necessidades básicas o luxo envolve qualquer produto ou serviço de qualidade superior que agrada os sentidos e não é tão fácil de ser conquistado voltado principalmente para as classes A e B que no Brasil devem chegar a 29 milhões de pessoas ainda esse ano o mercado de luxo está em expansão de olho nesta fatia do público as empresas focam em entender cada vez mais o que esse perfil de consumidor procura o sonho desse público é a exclusividade é ter aquilo que é único que vai fazer a diferença para ele então é o que eles buscam porque o que está à venda eles têm eles podem comprar eles têm dinheiro para comprar entende então a exclusividade hoje é um sonho de consumo do público A e A o brasileiro ele é o contrário ou diferente do público de fora de outros países A e A ele gosta de ter o toque do produto de interagir com o profissional então o que aconteceu as marcas investiram aqui em treinamento então tornaram especialistas mesmo no produto de luxo e o brasileiro gosta de ser bem atendido e eu acho que isso foi um dos fatores que fez acontecer esse crescimento no meio da crise que a gente atravessou mesmo atendendo uma audiência diferenciada esse tipo de negócio enfrenta obstáculos parecidos com os de outros segmentos o grande desafio do luxo no Brasil é o novo cliente o público A e A que é o nosso consumidor ele é muito pequeno então o desafio é você tornar o luxo mais acessível o interesse é expandir o interesse é crescer né então o desafio nosso maior hoje do luxo são os novos clientes são buscar os nichos de novos clientes né o jovem que está em ascensão financeira né não ficar só no público já estruturado quando o assunto é luxo poucas pessoas pensam em chocolate mas algumas marcas sabem como transformar esse doce tão popular em objeto de desejo para atrair novos clientes com os mais diversos itens refinados uma mesma regra vale para todos os empreendimentos as pessoas amam novidade elas ficam encantadas quando elas entram na loja seja um cliente que já é frequente esse ainda mais né ele já até espera essa novidade e aí muitas vezes ele vem em busca disso né então as pessoas aguardam por exemplo a coleção de natal ah o que vai ter esse ano o que vai ter de novo é lógico que tem aqueles produtos tradicionais que também as pessoas adoram também encontrar mas tem aqueles clientes ávidos por novidades então faz parte assim do nosso negócio tá sempre inovando e trazendo produtos diferentes o cuidado na gestão a preocupação com os detalhes e a abertura para novas soluções tecnológicas são fatores essenciais na oferta de doces requintados produzidos especialmente para os paladares mais sofisticados e exigentes no mercado do luxo a gente tem sempre um produto que é artesanal ele é único ele é raro ele é exclusivo então a gente só utiliza as melhores matérias-primas e tem um super cuidado na seleção dessas matérias-primas hoje em dia a gente trabalha o cacau desde da amêndoa do cacau então a gente tem toda a tecnologia a bean to bar e isso também cria um diferencial a gente tem o controle dessa matéria-prima a gente faz todo o processamento desse cacau a partir da amêndoa a torra a moagem a conchagem todo o processo a gente faz na nossa própria fábrica e a gente tem parceria com algumas fazendas no sul da Bahia então a gente também certifica essas fazendas a gente acompanha de perto o trabalho que é feito ali com o cacau na colheita na seleção dessas amêndoas na fermentação enfim a gente acompanha aí todo o processo para que realmente a gente tenha um produto único e diferenciado também que traga um sabor muito especial boa parte das empresas que oferecem produtos e serviços de luxo são de pequeno porte ainda assim movimentam trilhões de reais por ano em todo o mundo muitos setores lutam para conseguir sobreviver às dificuldades impostas por mercados em desenvolvimento mas esse não é o caso de marcas que trabalham com o sonho de consumo das pessoas mesmo depois da pior crise econômica do Brasil pesquisas revelam que o segmento cresceu 25% nos últimos quatro anos é claro que antes de bens luxuosos é preciso garantir primeiro itens básicos para a sobrevivência mas a sofisticação e a busca pela elegância fazem parte do fenômeno da ascensão social e representam o desejo de crescer e evoluir afinal por que apenas sobreviver se você pode escolher viver melhor é uma movimentação fora da curva enquanto muitos estão cortando gastos com o básico tem empresa no Brasil acredite construindo iates agora é hora do nosso quadro o que quando e como hoje no nosso quadro o que quando e como vamos falar sobre gestão de conflitos como toda empresa é formada por pessoas de origens culturas e pensamentos diferentes é inevitável que ocorram discordâncias e discussões conflitos em que as pessoas misturam o lado pessoal com o lado profissional por exemplo costumam ser os piores e atrapalham o rendimento da equipe e até o da companhia inteira saber lidar com brigas e discussões entre colaboradores é algo que todo gestor enfrentou pelo menos uma vez na carreira é uma atribuição natural do carma os colaboradores esperam que o líder tome a frente e resolva esses problemas deixá-los de lado ou acreditar que vão ser resolvidos por conta própria causa insatisfação desmotivação e insegurança no time outra consequência é a formação das chamadas panelinhas digamos que dois colaboradores acabem brigando outros podem acabar se envolvendo escolhendo lados e o conflito cresce afetando o equilíbrio da equipe nessa situação cabe ao líder conversar com os envolvidos e resolver a situação de forma para ambos os lados muitas vezes quando o caso é mais grave a solução pode ser colocar esses profissionais em equipes ou departamentos diferentes mas o ideal é deixar que os envolvidos encontrem uma forma de trabalhar juntos não precisam ser amigos mas a divergência entre eles não pode afetar a rotina dos outros não há uma fórmula mágica cada situação é diferente e vai ser preciso achar uma forma de resolver de acordo com a complexidade e tamanho por isso a conversa e acompanhamento são essenciais a principal dica é mostrar que está ciente do problema e não vai ignorar a questão mantenha a calma para evitar o clima desagradável na empresa interfira logo no início ao perceber uma discussão já se reúna com os envolvidos para uma conversa entenda o que acontece e encontre uma solução não deixe que a situação se agrave com o tempo depois se reúna com todos e revele a postura que espera da equipe isso mostra comprometimento com a harmonia do time e diminui as chances de uma situação parecida no futuro se tem dificuldade com a gestão de conflitos procure um coach com a ajuda desse profissional você vai aprender como tomar as rédeas da situação e ser mais assertivo e você que quer fazer um curso de coaching não deixe de conferir na nossa agenda o professional coach certification da sociedade latino-americana de coaching acontece dos dias 26 a 29 de outubro nas cidades de Cuiabá e Curitiba e mais a cidade de São Paulo vai receber nos dias 24 e 25 de outubro o Professional Leader Coach Certification não perca o foco em gestão está acabando mas semana que vem estamos de volta com o melhor do mundo corporativo e inovação para você todo sábado temos um encontro marcado às 9 da manhã aqui na Record News aos domingos você pode ver a nossa reprise sempre às 18 horas e se estiver fora do país acompanhe o nosso programa sempre nas noites de domingo a partir das 23 horas pela Record Internacional ou a qualquer hora no nosso canal no Youtube deixe seu comentário ou sugestões nas redes sociais e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto